Agradeço, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vereador e vamos já ao assunto, é muito pouco tempo, para uma matéria de facto que nos mobiliza e que definitivamente nós temos que conseguir encontrar a resposta. Mas para encontrar a resposta também convém situar muito bem este assunto. Nós sempre aqui dissemos que este dossiê, esta equação, tinha sempre presente três aspectos, salvaguarda obviamente a laboração da empresa, que é importante, mas que não de todo essa questão não pode perder de vista a garantia da saúde pública e da qualidade da vida cotidiana das populações, particularmente de Pai Pires. E foram identificados basicamente três questões. A questão do ruído que aqui referiu, as emissões difusas de efluentes gasosos, a qualidade do ar para ser mais simplificada e depois o armazenamento do ASIC, chamadas escórias, vulgarmente designadas por escórias, a céu aberto e que teriam obviamente que ter medidas. Bom, vamos rapidamente falar do ruído porque eu penso que o principal é a questão da qualidade do ar. Relativamente ao ruído, sabe o Sr. Presidente de Câmara, e isto vai depois da primeira pergunta, de que já foi substituída, foi colocada a nova central de oxigênio que se dizia ser a origem dos ruídos. Essa central entrou em elaboração, a nova central, a 27 de fevereiro de 2018. Bom, há uma avaliação depois do ruído de agosto de 2018, onde é dito que apontava para o cumprimento das normas. Isto implica para já a primeira questão para nós verificarmos o que é que podemos fazer. Bom, se a origem do ruído era esta, se a central é a nova, se o requerimento, e agora o Sr. Presidente refere que o ruído permanece, então isto significa o quê? Que a origem não era a central. É porque este Governo conseguiu que aquela central de oxigênio fosse alterada. Se o ruído permanece, então a origem não era essa. Vamos ter que ver isto, e era importante, era a primeira questão. Naquilo que tem a ver com a qualidade do ar, eu gostaria de dizer o seguinte. O ano passado, em 2018, observaram-se, de facto, 21 excedências, ou seja, 21 excessos de concentração das tais partículas PM10. É verdade que no início deste ano já se verificaram 13 excedências, daí nós estarmos aqui. Agora, eu procurei estudar isto porque acompanho-me isto a miúde há bastante tempo, e é certo que a licença ambiental que foi passada em 2017 colocou um leque tremendo de condicionantes, como sabe, à empresa para que ela os implementasse, no sentido de diminuir o volume, a área, a altura do concentrado do ACIC que está a céu aberto dentro da fábrica. Sei que muitas delas foram implementadas, ainda não todas. Bom, procurei perceber o que é que se passou, então, neste período de tempo, sabendo que o problema não está resolvido. Atenção, não estou a minimizar nada porque eu sei que o problema não está resolvido. E o que é que eu constatei? E tenho aqui um quadro que vai ser muito importante para a abordagem que se vai fazer com as entidades que vão ser aqui ouvidas, a APA, a CCDR, a LVT e a entidade inspetiva. É que de 15 de dezembro do ano passado a 16 de janeiro deste ano, todas as estações de monitorização neste período, que pertencem ao aglomerado da área metropolitana de Lisboa Sul, subiram todas os picos das partículas que estávamos a levantar. Portanto, não foi só o Paipiros. O Paipiros está no topo, indiscutivelmente, como pode aqui ver. Todas. E estou a falar da Avenida da Liberdade, de Entrecampos, Olivais, Laranjeiro, Escavadeira, Paipiros e Lavaradio. Sendo que o pior é, de facto, na parte Lisboa Sul. Ou seja, do lado de lá do rio. Vou mesmo terminar. Bom, isto tem que ter uma explicação. Isto não minimiza, como é evidente, a observação que temos que fazer rapidamente sobre a Megasa e Ex-Hidrogia Nacional, mas temos que fazer uma leitura um bocadinho mais vasta. Aliás, como o próprio Sr. Presidente referiu no início, para tentarmos perceber se no Parque Industrial de Paipiros existe uma interferência também nesta questão. Só por último, pela primeira vez as partículas são distintas das que até agora. São de cor preta e branca. Isto não tinha acontecido até agora. É preciso perceber. Mas não foi só em Paipiros, foi noutras zonas. Os técnicos associam isto às alterações, a alterações, a problemas climáticos. Naquele período de tempo, que depois desapareceu a partir do dia 16 de janeiro ou 17 de janeiro, quando caíram as chuvas. E há também aqui relações meteorológicas de movimentações de África. Mas tudo isto é preciso, e vou mesmo terminar, é preciso apurar, voltando a dizer, para que não haja dúvidas, não vamos minimizar a observação e a inspeção sobre a Megasa. Muito bem. Tem mesmo que ser feito isso. Muito obrigada, Sra. Deputada.